O que eu vejo por aí não faz sentido Que não é real e vivemos sobre o teto da igualdade Mas me causa a estranheza de ver discursos tão dormidos Jogados por aí, enquanto luto todos os dias Contra tempos obscuros Você me diz que sabe sempre o que faz E o que eu vejo por aí não faz sentido Que não é real e vivemos sobre o teto da igualdade Mas me causa a estranheza de ver discursos tão dormidos Jogados por aí, enquanto luto todos os dias Contra tempos obscuros Falta mais vontade e aqui está o poder Dizer ao menos mais sincero e cumprir todo o seu dever Falta mais vontade e aqui está o poder De ser ao menos mais sincero e cumprir todo o seu dever Vou e confesso Ficava bem invejo a grande população Eu falo mesmo, já passei até por minha ação Jão, até hoje me julgam Sem saber o que eu carrego por dentro Eu também tenho o coração no lado esquerdo do meu peito Esse é meu jeito de ser Eu nasci pra vencer Se retornecer O sorriso da minha velha E me senti ligar Com a minha plateia do dente de parada Esse jeito vai ligar Apenas vai se soltar Há pessoas que me fazem feliz Apenas por olhar Quantas falhas eu senti dó Só por me inovar Vivemos em um mundo complicado Ontigo de calça Larca é bandido E de calça colada É viado Fico de cara Cada coisa que acontece Vai ser firme e forte Porque minha alma Nunca padece E eu... Não, não A minha alma não cansa Falta mais vontade A quem está no poder No poder De ser ao menos mais sincero E compre Como seu dever E eu... Seu dever O inimigo não é aquele que está disfarçado do capeta Pra mim é esses caras que estão guardando na gaveta O plano do povo de um país inteiro Eu quero paz, eu quero progresso Do que ele fez de ficar preso no banheiro Olhando para o teto e não entendendo nada Eu digo qual que é a nossa estrada, qual que é o nosso país Eu vejo muitos lutando, outros quebrando o nariz Eu quero dizer qual que é da nossa história Aqui nesse momento, essa gravação guardada na memória De um rapper, de um músculo, de meninos cantadores Meninos de alegrias e meninos de muitas dores Eu digo pra você, essa história que ela nos dá Brasil, um dia isso nós vamos conquistar Sociedade alternativa que muitos já diziam Renato Raul, sem chance de alegria Alegria de um país melhor Nós somos herança de um povo indignado Brasil, sou brasileiro e muito envergonhado Brasil, no futebol, muita festa e carnaval Mas de novo tudo, próxima parada funeral Aqui com o tempo vacinado, nada acontece A única coisa que muda é o governo que me quer Se eu te gostou, na adequada, é só pra não esquecer Mais afinado, tem menos, posso ver se não perder E esse hashtag mais forte libera a maconha Eu vou ficar racha de novo, o cabral que me lhe é vergonha Enquanto o louco dessa terra já peguei na noite E o monte nem conhece o caso da pequena Belo Monte, o ponto de uma quente Mudava pro Brasil, o povo vai pra rua E não é para achar, mas isso é seu direito Eu vou ficar racha de novo, não esqueci o que você faz E não é para achar, mas eu vou ficar racha de novo Falta mais vontade e acredita O poder De ser ao menos mais sincero E confira com o seu dever Olha só, mole, a história que eu vou contar Um Paris que foi criado há 500 anos atrás Outros dizem que pode ter sido um pouco mais Eu digo pra você, um país cheio de culturas Pessoas diferentes andando pelas ruas Mostrando o que sabem fazer, mas o poder não dá valor Olha aquele cantor na praça do governador Dizendo que eles sabem cantar e voltando a sociedade Um pouco da sua arte, um pouco das suas vaidades Digo pra você que está escutando o meu agora Nessa música minha rima, eu sei que não demora Talvez não fiz aquilo que você tanto esperava Mas espero que minha música guarde na sua casa Um CD pra lembrar que um dia eu lutei Nesse país que eu tanto pisei Caminhei e cheguei Por ele eu lutei Mesmo sem saber qual que era a arma certa Pra lutar contra o poder Contra os deputados que tomam conta do meu ser Querendo dominar tudo o que eu faço Botando regras e sistemas Olha que passo errado que eu fui dar Naquela caminhada que eu vivia Há muitos anos atrás eu estava na correria Vivendo coisas erradas que ninguém deve viver Hoje vivo pelo certo, tenho meu proceder Um proceder de mesa cheio de alegria Não de tristeza e nem correrias atrasadas Que levam para o fim do poço Hoje pra minha mãe eu dou é muito gosto Não desgosto, sou um filho recuperado De coisas que atormentavam o meu passado Hoje luto pela democracia O meu país Sei que o dia o povo dele vai ser feliz Falta mais vontade A quem está no poder De ser ao menos mais sincero E cumprir com o seu dever Boniconstras Nós, Dinhais Tamo junto